Tudo bem? Veja os principais destaques desta terça, direto da redação do Meon. Trabalhadores da Ford realizam uma mobilização em frente à fábrica nesta terça-feira, após o anúncio de encerramento das atividades no país. O Sindicato dos Metalúrgicos disse que foi pego de surpresa com o encerramento das atividades no Brasil e que não houve nenhuma negociação com a montadora. Na fábrica de Taubaté, são 830 trabalhadores que devem perder seus empregos. O sindicato ainda comentou que a estabilidade é o resultado dos acordos de redução de jornada e salários firmados durante a pandemia. O governo do estado e o prefeito José Saldi devem se reunir ainda nesta terça-feira para discutir impactos do fechamento na cidade. E uma jovem de 20 anos foi resgatada de uma casa em chamas na madrugada desta terça em Jacareí. O incidente aconteceu por volta da 1h40 da manhã, no bairro Santa Cruz dos Lázaros. Os bombeiros foram até o local e encontraram a moça inconsciente em uma área aberta nos fundos da casa. Ela não tinha sinais de queimadura e não apresentava inalação de fumaça. A jovem só acordou no hospital, mas não conseguiu conversar com os médicos. Os bombeiros levaram cerca de meia hora para combater as chamas que atingiram cerca de 30 metros quadrados da casa. Para ver outras notícias, acesse o portal Meon, da redação Carol Correia.